RKA4JL Olá, meu amigo ou minha amiga! Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da Khan Academy Brasil. E, neste vídeo, nós vamos resolver um pequeno problema de função. Este problema diz o seguinte. Determine para cada valor de x, dentre os apresentados aqui, se ele está ou não no domínio desta função aqui em cima. E aqui nós temos a função f . Pause este vídeo e tente fazer isso sozinho ou sozinha. Conseguiu? Bem, vamos resolver juntos aqui agora. Fazendo uma pequena revisão, se x está no domínio de nossa função, então, ao colocarmos o x nessa função, vamos encontrar um valor de f que seja legítimo. Mas, se por algum motivo, f não for definido em x, ou se ficar algum tipo de indefinição, então, x não está no domínio dessa função. Bem, vamos tentar substituir esses valores de x aqui nessa função agora e ver o que acontece. Aqui, temos menos 5. Vamos colocá-lo na função. Sendo assim, em cada lugar que aparecer o x, a gente coloca o menos 5 no lugar. Temos aqui no numerador x mais 5. Então, ficamos com menos 5 mais 5. E no denominador, temos x menos 3. Então, ficamos com menos 5 menos 3. Isso é igual a quanto? Aqui no numerador, temos menos 5 mais 5. Isso é igual a zero. Aqui no denominador, temos menos 5 menos 3. Isso é igual a menos 8. Logo, temos zero dividido por menos 8. E isso é igual a quanto? Ao olhar esse zero, você logo fica preocupado. Mas não se preocupe, porque ele está no numerador. E zero dividido por qualquer valor que não seja zero é igual a zero. Então, zero dividido por 8 negativo é igual a zero. O resultado dessa função é totalmente legítimo. Então, x igual a menos 5 está no domínio dessa função. Agora, que tal x igual a zero? Isso está no domínio da função? Pause o vídeo e tente descobrir isso. Bem, vamos fazer juntos agora. Em nosso numerador, temos zero mais 5. E em nosso denominador, temos zero menos 3. Isso é igual a... No numerador, temos 5. E no denominador, temos menos 3. Então, isso é igual a menos 5 terços. Um resultado que também é completamente legítimo. Então, x igual a zero está no domínio da função. Agora, o que dizer de x igual a 3? Bem, pause esse vídeo aqui novamente e tente descobrir isso. Vamos fazer isso aqui agora? Você já deve ter visto alguns sinais de alerta quanto ao que vai acontecer aqui no denominador, não é? Mas vamos avaliar tudo isso aqui. Vamos fazer isso aqui juntos. No numerador, temos 3 mais 5. No denominador, nós temos 3 menos 3. Então, isso aqui vai ser igual a 8 sobre zero. Agora, quanto é 8 dividido por zero? Bem, nós não sabemos. Isso é uma daquelas coisas fascinantes na matemática. Não definimos o que acontece quando algo é dividido por zero. Sendo assim, 3 não está no domínio da função. A função não está definida nesse valor de x. Que tal a gente fazer outro exemplo aqui agora? Determine para cada valor x se ele está no domínio de g ou não. Como sempre, faça uma pausa aqui agora e tente fazer com esses três valores para x. Bem, em primeiro lugar, quando x é igual a 3 negativos, vamos obter um g de x legítimo. Vamos ver. g de 3 negativo. Isso vai ser igual a raiz quadrada de 3 vezes menos 3, que é igual a raiz quadrada de 9 negativo. Bem, como sabemos, não conseguimos avaliar raiz quadrada de um número negativo. Não no conjunto dos números reais. Sendo assim, esse valor de x não está no domínio da função. E quando x é igual a zero? Bem, g de zero vai ser igual a raiz quadrada de 3 vezes zero, que é igual a raiz quadrada de zero, que é igual a zero. Então, isso nos deu um resultado legítimo. Portanto, x igual a zero está no domínio da função. Agora, que tal g de 2 ou x sendo igual a 2? Isso vai nos dar um g legítimo. Bem, g de 2 é igual a raiz quadrada de 3 vezes 2, que é igual a raiz quadrada de 6, que é um resultado legítimo. Logo, x igual a 2 está no domínio da função. Bem, vamos fazer um último exemplo aqui. Aqui nós temos h . E, mais uma vez, temos que descobrir se esses valores de x aqui estão no domínio ou não. Novamente, pause este vídeo e tente fazer isso. Ok, vamos inicialmente pensar sobre h . Isso vai ser igual ao quê? Colocamos 1 negativo no lugar de cada x que vemos. Ou seja, substituímos o x por . Substituindo, temos, abrindo parênteses, aí colocamos , aí fechamos o parênteses e colocamos o expoente 2 aqui. Isso vai ser igual a . 6 negativo ao quadrado é igual a 36 positivo. Sem dúvida, isso é um valor legítimo. Então, menos 1 está no domínio da função. Que tal 5 agora? h é igual a . Bem, você deve ter ficado um pouquinho preocupado porque você está vendo um zero aqui. Mas não é como se estivéssemos tentando dividir por zero. Estamos apenas elevando zero ao quadrado, algo que é totalmente legítimo. Afinal, zero ao quadrado é apenas zero. Sendo assim, h é bem definido. e x igual a 5 está no domínio dessa função. Agora, vamos fazer h . h é igual a 10 menos 5 ao quadrado, que é igual a 5 ao quadrado, que é igual a 25. Mais uma vez, é um resultado muito legítimo. Então, a função é definitivamente definida para x igual a 10. E pronto, terminamos. Eu espero que você tenha compreendido tudo direitinho o que conversamos aqui. e mais uma vez eu quero deixar para você um grande abraço e até a próxima! E aí 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 E aí